E hoje eu estou aqui na clínica de fonoaudiologia do doutor Alexandre Nóbrega e nós vamos falar sobre deficiência auditiva. Doutor, eu quero agradecer a sua participação por ter aceitado o convite de estar participando do programa Giro Cidade, muito obrigada. E hoje nós vamos estar falando para você telespectador um pouco sobre esse tema que é a deficiência auditiva. O doutor Alexandre Nóbrega, como eu falei, ele é fonoaudiologista e especialista em audiologia. Doutor, já entrando no assunto então, como eu sei que eu estou perdendo a audição? Então, eu quero agradecer a oportunidade do Giro Cidade para a gente conversar um pouquinho sobre deficiência auditiva. Então, como que a gente sabe se tem perda de audição? Quando eu estou com dificuldade em ouvir o que as pessoas conversam, quando eu estou próximo de um barulho e me sinto incomodado, eu tenho um zumbido no ouvido, aquele barulhinho chiado, tipo um apito no ouvido. As pessoas conversam comigo, eu escuto, mas não entendo. Então, todas essas dificuldades sugerem ter uma perda de audição. Sim. Quais são os efeitos colaterais da perda auditiva? Os efeitos, os prejuízos que você tem com perda de audição é... Eu não consigo entender o que as pessoas estão falando, conversando comigo. Eu tenho dificuldade em ouvir alguns barulhos, eu tenho sensação que estou não entendendo o que as pessoas estão falando comigo. Eu tenho dificuldade que o professor está passando a mensagem, zumbido. Essas são as principais, as queixas principais da perda de audição. Sim. E o que causa a perda de audição? Tem várias causas. O bebê, inclusive, pode nascer com perda de audição. Quando o bebê nasce, existe um teste chamado teste da orelhinha, que se faz no recém-nascido. Então, logo ao nascer, já podemos saber se temos perda de audição. Conforme vai passando o tempo, na idade escolar, podemos perceber se a criança tem perda de audição também. Quando ele não tem dificuldade de aprendizagem, ele tem alguma... a dislexia, alguns problemas de linguagem que podem acarretar, que sejam causados pela perda de audição. Trabalhadores que trabalham com ruído, né? Garimpo, que tem muito aqui em Ariquemes. Outros também, madeireira, geram perda de audição provocada pelo ruído. Sim. E como a pessoa, ela pode estar diagnosticando, então, a perda de audição? A perda de audição pode ser diagnosticada por exames, né? Audiometria, imitanciometria, teste da orelhinha, ubera, né? Ou chamado peate também. Então, são uma bateria de exames que tem que ser feito, principalmente em adultos, audiometria. Sim. Essa seria também uma forma de estar evitando essa perda? É, Gemima, a perda de audição pode ser evitada, no caso, em trabalhadores que são expostos ao ruído, usando aqueles abafadores. Sim. E no caso... Ou também, desculpa, ou também em jovens, que eu lembrei agora, jovens que usam muito aquele fone de ouvido e níveis muito altos de volume, isso causa perda de audição também. Sim. Drogas autotóxicas também, né? Caso a pessoa esteja doente e tenha que tomar algum remédio para evitar alguma infecção, essas drogas também causam perda de audição. E qual que é o tratamento, então, para quem sofre a perda de audição? A perda de audição, temos dois tratamentos, né? O aparelho auditivo, esse que está aqui, né? Sim. O reto auricular, o intra auricular, menorzinho, ou um implante coclear, que é uma cirurgia que se faz dentro da cabeça, nessa região temporal, onde se coloca o aparelho dentro do ouvido, tá? Então, as duas, não existe remédio ou terapia para perda de audição. Existe quantos tipos, então, de aparelhos auditivos, doutor? Existem aparelhos auditivos retro auriculares, aqueles que se colocam atrás do ouvido, aparelhos intra auriculares, que se colocam mais dentro do ouvido, e uns menorezinhos, pequenininhos, que colocam bem dentro do ouvido mesmo, que quase não se percebe que está utilizando, como esse que está aqui na imagem, ó. Sim. E quanto tempo a pessoa, ela leva para se acostumar com esses aparelhos? Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se acostumam com um mês, bem fácil. Tem pessoas com dois meses, três meses, mas até três meses é o limite para se acostumar. Então, até três meses, usando constantemente o aparelho, ele se acostuma bem. Esses aparelhos, eles são indicados a pessoas que perderam a audição, não em pessoas que nasceram sem audição. Como é que funciona? Xemima, tanto aqueles que perderam a audição assim que nasceram, que praticamente não houve nada, tem aparelhos para eles, essas pessoas que nasceram com perda, e pessoas que adquiriram a perda conforme o tempo, tipo as pessoas idosas. Sim. Quando começa 70 anos, 80 anos, naturalmente a gente vai perdendo a audição. Então, existem aparelhos também para essas pessoas, idosas, crianças, todas as faixas retárias. Sim. E esses instrumentos auditivos, eles necessitam de cuidado e manutenção? É o cuidado, Xemima, é não molhar, né? O aparelho, tem aparelhos à prova d'água também, né? Tem aparelhos à prova d'água, mas a maioria dos aparelhos, como é um aparelho que é um pouco, o custo meio elevado, aparelhos mais simples, não pode molhar, nem cair, tá bom? E ter cuidado com umidade, não está em um ambiente muito úmido. Sim. Doutor, então, para quem tiver mais dúvidas sobre esse tema, o senhor trabalha aqui no município de Ariquemes, como é que pode estar fazendo para entrar em contato com o senhor? Bem, Xemima, eu trabalho aqui no Hospital Monte Sinai, né? A gente faz todos os exames auditivos, a venda das próteses auditivas, o encaminhamento, se for necessário para outros profissionais, estamos à disposição. Sim. Então, se você tiver interesse, ficou com alguma dúvida, você pode estar entrando em contato com o doutor Alexandre Nóbrega, aqui no Hospital Monte Sinai. E se você quiser rever essa entrevista, é só entrar lá na nossa página do Facebook, SBT Ariquemes. Doutor, eu quero agradecer a sua participação, então, no programa Giro Cidade, por estar sarnando essas dúvidas aí, que muitas pessoas têm sobre a deficiência auditiva. E esse foi, então, o nosso bate-papo de hoje. Obrigado.